E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar para você de uma vez por todas sobre a carência de ovos e carne para aves que recebem dosagem de vermífagos ou antibióticos, seja lá qual for. Vou explicar o porquê que existe essa carência e qual finalidade para que ela deve ser seguida à risca. E para quem não sabe, vou falar também qual é o prazo de carência para que você venha consumir com segurança ovos e carne dessas aves. Primeiro de tudo, eu tenho que explicar para você, para que você venha entender de forma simples, o que é que acontece se eu ingerir, se eu consumir aves que receberam dosagem de antibiótico, por exemplo. Daí, minha galinha está com algum probleminha, eu vou e aplico nela uma dose de terramicina. A terramicina tem seu prazo, que é o que eu vou explicar para você e também do vermífago. Daí, antes de vencer esse prazo, eu vou e consumo a carne dessa galinha. Automaticamente, eu vou estar injetando no meu organismo pequenas doses de terramicina também. Por quê? Assim que eu injeto esse medicamento na galinha, essa substância está na corrente sanguínea dela. E se está na corrente sanguínea, ao eu consumir essa carne, eu vou estar consumindo a substância também. Não na mesma dosagem, mas sim, eu irei estar consumindo. As medicações que são para animais e adiumanos, muito delas levam a mesma substância. Só que em concentrações diferentes, fórmulas diferentes, mas a substância continua sendo a mesma. Quando eu estou consumindo constantemente carne de animais que estão sendo dosados com antibióticos ou vermífagos, se tratando aqui do antibiótico, para vocês entenderem melhor, eu vou estar ingerindo a dose. Ok? Constantemente, isso daí vai causar no meu organismo uma resistência a essa substância. Então, futuramente, eu vou para um hospital, tive algum problema, vou lá no hospital e preciso receber uma dosagem de um medicamento, um antibiótico, que foi a mesma substância que eu apliquei nas minhas aves. Um exemplo, vamos supor que eu precise tomar terramicina no hospital. Um exemplo. Daí, meu corpo vai ter uma resistência a essa substância. E um simples problema que deveria ser curado com apenas uma aplicação de terramicina em mim, em você, não vai ter efeito. Por quê? O organismo criou resistência. Por isso que é, incrivelmente, incrivelmente não, a palavra não é a certa para dizer, mas é obrigatoriamente necessário que você siga ao pé da letra essa carência, tanto do vermífago quanto dos antibióticos. Nem todos os antibióticos veem na bula o período de carência, embora tenha. Daí, eu levo em conta e vou passar para você o período de carência que tem em sua maioria, que em maioria dos antibióticos, eles seguem o mesmo protocolo. E os vermífagos também. Todos os vermífagos que têm carência, eles seguem praticamente o mesmo protocolo. Sim, Rodrigo, mas que protocolo seria esse? Pessoal, seja lá qual for o antibiótico que você vai usar na galinha, seja a terramicina, seja a moxilina, seja o tilã, que é muito conhecido, seja qualquer um, você vai respeitar o período para abate, o período para que você venha estar consumindo carne desses animais, sendo de 22 dias, vá ingerir antes, se você for consumir antes, daí é uma responsabilidade sua, mas a maioria das bulas, e eu sou a favor que todas elas viessem, não sei o motivo que não vem, você vai estar assumindo um risco seu futuro. E não só seu, de quem está consumindo aquela carne, que você está botando à disposição também. Ok, Rodrigo? Eu entendi perfeitamente e também sei agora quais são os efeitos que podem ser causados em meu organismo, organismo na minha família, caso eu use terramicina, use amoxilina, tetraciclina, qualquer um desses antibióticos, ou qualquer um tipo de antibiótico nas galinhas, eu vou pagar o parto e quem estiver comigo consumindo também vai pagar o parto. Entendi perfeitamente e sei agora que são 22 dias. E agora, antibiótico, passou. O vermífago. Pessoal, a maioria dos vermífagos, eles indicam 5 a 6 dias de carência para consumo de ovos e carne. O vermífago, tranquilo. Ovos e carne, 5 dias. E outra, eu esqueci de dizer para vocês, antibiótico que você aplicou lá, que você vai consumir a carne com 22 dias, são 5 dias de carência para consumo de ovos. Você aplicou hoje o medicamento, você vai ter que passar 5 dias sem consumir esses ovos. Sim, pode botar para incubação, mas não pode consumir. Vermífago, a mesma coisa. O vermífago, são 5 dias para consumo de carne ou consumo de ovos. É a mesma coisa. E a carência vai servir só para consumo. Para você botar ovos para incubar, vão ser normalmente. Pode botar o ovo, tanto de galinha que recebeu antibiótico, quanto galinha que recebeu a dosagem de vermífago. Fica atento a essa informação. É extremamente importante que você siga esse cronograma, porque não é só você ingerir uma pequena dosagem de antibiótico. É você estar sendo o propulsor de um futuro problema. Você pode ter micro-organismo no seu corpo que pode estar tendo e ganhando resistência contra essa substância. E uma bactéria, um vírus, alguma coisa que esteja em seu organismo, que crie resistência a uma substância, ele vai estar ganhando uma variante, uma mutação. Os vírus e bactérias que são resistentes, eles vão criando mutações e ficando cada dia mais resistentes aos antibióticos. E futuramente, você pode passar sério problema para a sua família, para os seus amigos e para quem esteja aí no seu círculo de convivência por conta de uma simples carne, tratando aqui de galinha que você consumiu, que ela recebeu da usagem de antibiótico. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que você venha fazer agora, por diante, a aplicação de forma correta e venha respeitar totalmente esse prazo que é dado para consumo de ovos e consumo de carne. Serve para galinha, codorna, peru, enfim. As aves que você cria vai seguir o mesmo cronograma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.